Você gosta dos carros da Lamborghini? Quer saber quais os 10 modelos mais incríveis desta marca ao longo da sua história? Então aperte os cintos aí, que esse vídeo vai rodar em altíssima velocidade. Eu sou o Rogério Galvão, do canal do Único Dono, e vamos falar sobre uma das marcas mais desejadas do planeta. E quem já não sonhou em pilotar uma Lamborghini? Sinônimo de supermáquina e uma das principais montadoras de super esportivos do mundo. Antes um pouco, vamos falar da trajetória desta montadora e alguns fatos curiosos da sua fundação. Tenho certeza que você vai gostar. Então já segue o nosso canal para você ser notificado com mais vídeos como este. Clique aí em inscrever-se e vamos acelerar aqui. Você sabia que a Lamborghini foi criada por causa de uma insatisfação de um cliente da Ferrari? Pois é, o fundador Ferruccio Lamborghini, um construtor de tratores e fazendeiro de sucesso, que fazia parte da elite italiana na época, costumava comprar os carros da Ferrari. Em determinado momento, Ferruccio teria encontrado com Enzo Ferrari, o fundador da Ferrari, e reclamou sobre o sistema de embreagem. Isso acabou gerando uma desavença entre os dois. E o resultado dessa briga foi a criação da Lamborghini. Dá para acreditar, mas é a pura realidade. Alguns anos depois, Ferruccio Lamborghini lançou o primeiro veículo de sua montadora automobili Lamborghini, o modelo 350 GT. Hoje a Lamborghini produz carros que estão na lista dos veículos mais caros do mundo. E eu quero te mostrar neste vídeo os 10 principais veículos de maiores sucessos desta montadora até aqui. Começando a lista pelos mais antigos. Vamos lá na décima posição, o Lamborghini Miura. Este é um clássico da marca e de extrema importância para o automobilismo mundial. Ele foi produzido entre 1967 e 1973. Primeiro carro de produção em série onde o motor era montado de maneira centralizada, distribuindo melhor o peso entre eixos, gerando mais rendimento. Uma característica dos carros de competição. Podemos dizer que essa configuração de motor central é a base até hoje para os carros de competição. Resumindo, o Miura é uma lenda da Lamborghini. Um carro desse de colecionador hoje pode valer em torno de 850 mil euros. Agora vamos para a nona posição, Lamborghini LM002. Pensa num carro feio. Esse é o LM002. E por que ele está nessa lista então? Na realidade, ele está por aqui pelo fato de ser o primeiro utilitário esportivo, o SUV da época, de alto desempenho. E isso tem seu peso. Não é à toa, ele vinha com motor V12 e foi produzido entre 1986 e 1993. Inicialmente ele foi projetado para uso militar, mas não decolou. Então a Lamborghini resolveu reaproveitar o modelo e colocou no mercado consumidor. Também não vendeu muito, apenas 301 unidades, que nos dias de hoje custam em torno de 300 mil euros, supervalorizado por sinal. O LM002 acabou contribuindo de alguma maneira no conceito dos SUVs dos dias atuais. Em oitavo, vamos lá para o Lamborghini Contac. Produzido de 1974 a 1990 e se tornou um sucesso de venda, desejado pelos milionários da época. O Lamborghini Contac foi um carro com design de linhas bem retas, anguladas, que acabou gerando um conceito de supercarros de alto desempenho. Aqui notamos o habitáculo dos passageiros, posicionado bem para frente, para poder encaixar um motor bem maior. O Contac foi um modelo de safety car da Fórmula 1, que serviu de suporte para o grande prêmio de Mônaco, nas temporadas de 80 a 83. Isso fez desse modelo um dos Lamborghinis mais especiais da montadora, e hoje uma unidade pode ser encontrada na faixa de 200 mil euros. Em sétimo, o Lamborghini Diablo, produzido de 1990 a 2002. O nome Diablo, Diablo em espanhol e português, como é tradição da Lamborghini, ele provém de um touro famoso e consagrado nas touradas espanholas. Assim como o Contac, o Diablo tornou-se uma grande referência de veículo esportivo. Ele vinha com motor V12 de 5.7 litros e se destacou muito nos anos 90. A marca italiana pegou a receita de sucesso do Contac e aplicou um toque de suavidade linear em suas extremidades. Foi um carro impossível de não ser notado e admirado por onde passava. Atualmente, é possível encontrar alguns modelos de Diablo à venda na faixa de 150 mil euros. Em sexto, o Lamborghini Murciélago. O Murciélago foi apresentado pela Lamborghini em 2001, como linha 2002, em substituição ao modelo anterior, o Lamborghini Diablo, encerrando a sua produção em 2010. Foi a primeira Lamborghini a ser construída quase que completamente com fibra de carbono, com o objetivo de reduzir o seu peso. Vinha com rodas de 18 polegadas, perfil baixíssimo, 245 barra 35 nas dianteiras e 335 barra 30 nas traseiras. O Murciélago acelera de 0 a 100 em 3.4 segundos e essa versão SV alcançava 345 km por hora, 20 km a mais do que o modelo da Ferrari na época. Em 1998, a Volkswagen comprou a Lamborghini, o que agregou muito da tecnologia alemã nos carros italianos, mantendo o design tradicional e tornando seus carros ainda mais confiáveis. O Lamborghini Murciélago SV hoje é avaliado em 550 mil euros, praticamente o dobro do valor de quando foram vendidos na época. Em quinto, o Lamborghini Heventon, considerado um dos modelos mais especiais da história do fabricante e de acordo com a Lamborghini. O exterior do Heventon foi inspirado pelos aviões supersônicos, mais precisamente no caça americano F-22, e vinha equipado com motor V12 de 631 cavalos de potência. Lançado em 2007, foram apenas 20 unidades produzidas para o público e mais uma unidade para o Museu da Marca. E cada veículo tem o seu número de produção marcado de 0 a 20 entre os bancos do motorista e passageiro. O valor da venda era de 1 milhão 320 mil dólares. O Heventon alcançou a velocidade máxima de 338 km por hora registrado em Dubai. E aqui entra uma curiosidade, como tradição da Lamborghini, seus modelos sempre são batizados com os nomes de touros das touradas. Uma paixão do seu fundador, Ferruccio. O Heventon foi um touro famoso por matar um conhecido toureiro mexicano, Félix Guzman, em 1943. Hoje um Heventon está avaliado na faixa dos 2 milhões de euros. Quarta posição, nós temos aí o Lamborghini Aventador S. Lançado em 2011 e em produção até agora, o Aventador S entrou como um sucessor do Murciélago. Mas percebe-se que o Aventador carrega muitos detalhes do design do Heventon. O Aventador é um dos super esportivos de maior sucesso até hoje e mais vendidos do mundo. Inclusive, se você fizer uma viagem até Dubai, irá perceber que o Aventador faz parte da frota da polícia de Dubai. É só você conferir aí na tela. Quando lançados em 2011, o modelo recebeu muitas críticas por ser desconfortável de pilotar e ter uma caixa de transmissão cheia de problemas no engate. Por isso, em 2017, a versão S entrou na parada com melhorias para o condutor e nova transmissão, tornando o modelo muito mais suave na sua condução. Hoje, o Aventador S possui um motor V12 com 700 cv de potência, acelera de 0 a 100 em menos de 3 segundos e o seu valor de venda atual é de 400 mil euros. Terceiro colocado, nós vamos para a Lamborghini Veneno. Ele é um super carro exclusivo apresentado pela primeira vez no Salão Internacional do Automóvel em Genebra em 2013. O carro é baseado no Lamborghini Aventador e foi criado para comemorar o aniversário de 50 anos da Lamborghini. O motor é uma evolução do Aventador e produz 750 cv de potência. Foram produzidas apenas 4 unidades, uma cinza para o museu da marca, uma verde, uma vermelha e a outra branca, cada um representando as cores da bandeira da Itália, e mais 9 conversíveis. E a sua estrutura possui magnésio e fibra de carbono. Cada um desses carros de produção foram vendidos por 3 milhões e meio de euros na época. Em segundo colocado, nós temos o Lamborghini Sexto Elemento. O Lamborghini Sexto Elemento veio com o motor 5.2L V10, com 580 cv de potência, que estreou no Paris Motor Show em 2010. Aqui já não utilizaram o nome de um touro, e sim o nome foi inspirado no sexto elemento da tabela periódica dos elementos, que é o carbono, pois foi um material muito utilizado no carro desde chassis, rodas, bancos e volante. Ele atinge a máxima de 300 km por hora, acelera de 0 a 100 em apenas 2.5 segundos. Um canhão. Foram produzidas apenas 20 unidades desse modelo e hoje está supervalorizado na casa de 3 milhões de euros. E fechando a lista, Lamborghini Centenario, considerado pela Lamborghini como o mais especial e o mais forte dos seus modelos. O Centenario foi feito para homenagear os 100 anos do fundador dessa empresa incrível, o Sr. Ferruccio Lamborghini. Lançado em 2017, foram fabricados apenas 40 unidades desse modelo. Totalmente feito em fibra de carbono, o Centenario veio com o motor V12 aspirado, produzindo 770 cv de potência, acelera de 0 a 100 em apenas 2.8 segundos e consegue superar a máxima de 350 km por hora. Foi vendido no lançamento por 2 milhões de dólares e hoje, atualmente mesmo usado, está supervalorizado na faixa de 3.7 milhões de dólares. E aí, o que você achou destas máquinas italianas? Qual delas você gostou mais? Deixe aí o seu comentário. E você pode ajudar esse canal apenas apertando o botão inscreva-se logo abaixo desse vídeo. e ser notificado para receber mais vídeos como esse. Sucesso para você, alcance seus sonhos e eu espero poder ver você conosco no próximo vídeo.